Essa turma leva a saúde a sério e não tem preguiça de acordar cedo todos os dias para uma corrida no parque. O seu Amadeu é a prova de que esporte é sinônimo de vida saudável. Aos 65 anos, ele corre cerca de 25 quilômetros diariamente. Você tem que ter uma meta que você quer na vida, porque o esporte ajuda muito, mas exige da pessoa, precisa ser disciplinado, comer bem, dormir bem. Os exercícios físicos são só uma parte das atividades para manter uma saúde perfeita. As consultas e exames também fazem parte da rotina. Você não pode estar fazendo atividade física de uma maneira intuitiva, né? Você tem que estar acompanhando o teu corpo, o que você está fazendo, a tua saúde e tentando se manter da melhor maneira possível. Mas nem todos os homens cuidam da saúde como deveriam. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com mais de 7.500 entrevistados, cerca de um terço dos homens não faz acompanhamento médico periódico. Eles alegam que não sentem necessidade. Mas isso pode ser uma armadilha, já que muitas doenças não apresentam sintomas no início. E segundo os especialistas, fazer exames preventivos é a melhor forma de evitar complicações com a saúde. Para receber, por exemplo, orientações sobre sua sexualidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, as doenças crônicas decorrentes de hábitos inadequados de vida, como por exemplo sedentarismo. Hoje, por exemplo, na população masculina, a prevenção do câncer de próstata deve ser feita a partir dos 50 anos para a população de um modo geral e 45 naquelas pessoas que têm um fator de risco. Entre os problemas que afetam os homens estão doenças do coração, transtornos mentais, câncer, principalmente de pulmão, próstata e pele, além de colesterol elevado e pressão alta. A prevenção dessas doenças pode ser feita de graça em um posto de saúde. A ideia é que esse homem possa vir cada vez mais para a atenção básica para poder fazer os exames de prevenção, como por exemplo os testes rápidos que são ofertados, também atualizar a carteira vacinal, que é extremamente importante para a prevenção do cuidado, a realização de hemograma e também outros exames que possam contribuir para a saúde do homem. Outro cuidado do pessoal que corre no parque é com a alimentação. Frequentar um nutricionista e acompanhar suas taxas, o que está acontecendo com o seu corpo e principalmente ter uma alimentação saudável, que eu acho que é o melhor caminho para você não precisar de remédio. Chegar à velhice com saúde é o que todo mundo quer. Para isso fica a dica do especialista. Vida longa está diretamente relacionado com hábitos saudáveis na infância.